Rigo Ribamarra, Bezerra, gente boa demais Levantada a bola para a metade do câmbio de lupa Caiu bola para a meia-direita, ela vem descendo perigosamente Vargas abriu pela ponta-direita para o Wellington Paulista Levantou para a boca do gol, David Ribamarca, fuzilou Cruzamento GG Joia, joia Lá da ponta-direita o Wellington Paulista, David De pé canhoto, fuzilou para a metade Tom, 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 tom Tom, tom Tom, tom Tom, bola, fuzão Que cinta maravilhosa Lá pela ponta-direita o capitão do time, o Wellington Paulista Na lateral da grande área, mesmo no bico Ele viu o David pela canhota, cruzou para a boca do gol Pecanhoto David para a meta aí Pintou no capofo do vozão Valeu, Marcelinho Ora, Silvaneu Farias, a jogada começou com o bebê